E aí gente, o que tá acontecendo? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Complicado gente Ser pai é complicado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse copo mora na rica e deve na boca Caralho Não estourou Pareceram os mesmos bichos que eu mandei no começo É Então pode apertar ela que ela não tinha rainha É só isso É só isso É só isso Ah, acho que agora eu entendi o que eles querem me mostrar, entendi agora, eu acho que eu entendi. Uma colorida, mais uma colorida, mais uma. Mais duas, mais uma. Agora eu entendi aquele bagulho ali gente. Abri um buracão, abri um cuzão gigante vai me cair. Bem, bebe. É agora guardião, lembre-se Siga o fluxo do rio Então, o que está esperando? O que está acontecendo? Siga o fluxo do rio Ok Uma coisa ali embaixo que tem ali embaixo Tá boa! Tchau! Tchau! O que é isso? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar? O que eu morro na hora e se me pegar?